Caraca, olha o buraco embaixo Meu Deus do céu Não dá pra ver nada pra baixo Só o buraco Olha só Olha aí gente do céu Caiu pra baixo que já era Nunca mais Olha Meu Deus Vai Vai larga filho Vai larga o caminhão Só larga um pouquinho pra frente Só larga um pouquinho pra frente Tira pra cá Tira pra baixo